Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte, hoje eu resolvi Pegar meu brother Victavo Ele me falou ali, falou, cara Será que dá pra destruir a torre do meio Sem encostar nas torres laterais? Aí eu falei, cara, não sei, nunca vi Não vi, até agora eu não vi Mas resolvemos tirar a prova E aí a gente combinou aí de vir Numa batalha contra ele E eu só atingir a torre principal dele E aí eu comecei ali com veneno Levei veneno, levei Fireball Levei choque, levei raio Levei morteiro Puta, levei... não, morteiro não levei não Eu levei o foguete, as flechas E aí eu comecei, né, veneno Fireball, e aí eu começo a atacar um Atrás do outro, coloquei ali também Eu levei também o coletor Pra poder também fazer mais... Produzir mais elixir mais rápido também Pra ver se derruba Mas acho que nem precisaria levar, na verdade Vamos lá, vamos ver aqui como ficou Eu abasteci ali de elixir Pra qualquer momento ir colocando o elixir lá Aumentando a produção E eu consegui fazer uns combos bacana E aí eu coloquei ali veneno E tô dando dano na torre principal Você sabe que quando dá dano na torre principal O rei ali já pega o canhãozão E já fica pronto pra atacar qualquer coisa Então qualquer tropa que eu colocar lá, por exemplo Ele vai se defender Mas não é o caso, eu vou com morteiro Vou com... Morteiro não, mano Eu tô com morteiro na cabeça, mano Eu tô com Fireball Tô com foguete Tô com veneno, flechas, raio, choque E é isso tudo que eu vou usar Pra tentar derrubar aquela torre do meio do cara E ganhar de 3x0 Será que dá pra ganhar de 3x0 Derrubando a torre do meio? Só com a porrada? Será que rola, rapaziada? Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que rola lá E aí a gente vai saber se dá certo isso daí Vamos ver, vamos ver, rapaziada É isso aí, vamos lá Destruindo somente a torre principal Sem encostar nas torres laterais Vamos ver se a gente consegue Ele começou a fazer umas zoeiras também Atacando a minha torre principal da mesma forma E agora virou produção em dobro Imagina agora como vai ser com os combos Joguei um veneno Meti choque E agora é a hora de usar Espelho? Não, não, não Vamos lá, vamos lá Vamos com foguetes Foguetes, os rockets E aí soltei um rocket lá no meio Pra dar um dano bem forte Espelho nele, moleque Vamos lá de novo Mais um dano na torre principal Agora é a hora do veneno Veneno nele Veneno na torre principal Pra destruir Fireball por trás E agora é a hora do choque Ou o raio Vamos de raio, moleque Raio nele Tá quase caindo O veneno quase derrubou A molecada E agora é a hora Vamos de rocket, moleque Vamos de foguetão É nóis Cabo É tetra É tetra É nóis rapaziada Se inscreva no canal Deixa aquele like Um abraço Fui Tchau 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 Tchau